Fala galera, beleza? Jogarick na área, verá mais vídeo gameplay aqui pra vocês E bom galera, hoje vai ser o comparativo das armas entre CT e entre TR Tá? Vamos comparar qual arma é melhor de CT ou TR, tá? Então estamos aqui com as pistolas, tá? Estamos Glock vs P2000 ou USP, tá? Mag-7 vs Cando Curto Mac-10 vs MP9 Famas vs Galil M4-1S e M4-4 vs AK Aug vs SG Scar vs G3-SG1 Tá? Então vamos ao nosso comparativo Lembrando que esse vídeo vai ser um pouco demorado Então pra fazer um jogo rápido, se você não quer saber em muitos detalhes qual arma é melhor em que Né? Eu vou dizer qual é Em um round pistol Entre P... em Glock, entre USP ou P2000 USP e P2000 são mais fortes que Glock Tá? Entre Mag-7 e Cando Curto, a Cando Curto é mais forte Mas eu prefiro a Mag-7 por outros motivos Que eu vou citar mais pra frente no vídeo Tá? Entre Mac-10 e MP9, Mac-10 ganha Entre Famas e Galil, Galil ganha Entre M4-4 e M4-1S vs AK, óbvio que AK ganha Né? Aug vs SG, SG ganha E Scar 20 vs G3-SG1 Né? A Scar 20 ganha Por... pelo simples fato de só ter... é... é... recarregar mais rápido Né? Porque fora isso, ambas são idênticas Tá? Então, bora lá nosso comparativo agora um pouco mais detalhado Né? Vamos lá P2000 vs Glock Tá? Bom É... lembrando que as escolhas é... que se você tiver... é... uma arma entre o chão Um exemplo Se você tá de TR Tá? No Round Pistol Matou um cara de P2... um cara CT E ele tá com uma USP Será que eu pego a USP ou não? Isso são comparativos É claro que você não vai poder comprar arma de TR, né? Se você tá de CT, você não pode comprar arma de TR Mas se você tá de famas E você vê uma galil no chão Qual arma é melhor? Famas ou galil? Elas estão no mesmo... tipo, faixa de tarefa de preço Abaixo da AK, né? Que a galil é abaixo da... da AK E a famas é abaixo da M4 Então são armas da mesma categoria E é por isso que é esse feito esse comparativo Tá? Então, USP vs Glock Tá? A... Vou comparar mais com a muni... É... vou comparar a Glock vs, digamos, com a P2000 Porque eu usaria mais o fator de munição Porque a P2000 tem mais munição Tá? Mas ambas são idênticas, tá? A P2000 tem 13.52 balas, né? Totalizando 65 balas E a Glock 20 por 120 balas Totalizando 140 balas Ambas dão 300 dólares por matar O dano da P2000 é 35 E o da Glock é 28 Tá aí a foto comparando todos os danos, tá? A taxa de disparo da P2000 É... de 10 pontos E da Glock é de 15 Tá? O controle de COIS É... da P2000 é de 19 pontos E o controle de COIS da Glock é de 22 pontos É... o alcance de precisão da P2000 é de 31 metros E o alcance da Glock é de 28 metros É... a mobilidade de ambas são 240 É... a penetração e proteção da P2000 é de 50,5% E o da Glock é de 47% Quer dizer que a P2000 penetra melhor no colete O tempo de recarga de ambos são 2,2 segundos É... poder de penetração de ambos são 100 E o RPM... é... da P2000 são 352 O da Glock é 400 Quer dizer que a Glock é mais rápida pra atirar E se for o Burst Fire ele tem 1200 de RPM É... bastante rápido Então... comparativos gerais P2000... é... vantagens Alto dano, tá? Melhor alcance de precisão e melhor penetração em colete Tá? Contra, baixa munição Pior controle de COIS e baixo RPM Glock, vantagens Alta munição Melhor controle de COIS Alto RPM E tem modo rajada, né? E modo rajada é ir pra outros tipos de jogos Né? Outros... jogadas de jogos Sei lá, alguns lances que você precisa usar mais o modo rajada do que o modo semi-automático É... desvantagens Baixo dano Pior alcance de precisão E pior penetração em colete Né? Então é isso Bora pra próximo comparativo MEG vs. cano curto Tá? É... lembrando a munição da MEG é 5 barra 32 Tá? Totalizando 37 balas totais E do cano curto 7 barra 32 39 balas totais Tá? O... O... A quantidade de dinheiro que você ganha por matar É... 900 dólares Tá? O dano da MEG é 30 E o da cano curto é 32 Lembrando É... aí você tá o tiro É... o... o... Ai! Tô esquecendo de mais parada É tipo... Aí tá aí a foto do lado comprando todos os danos das duas armas Lembrando que ambas as armas disparam 8 tiros Tá? Quer dizer que tipo... Um tiro... É... Libera 8 projéteis Entendeu? É... Que mais? A taxa de disparo de ambos são 2 pontos É o controle de coste de ambos são 1 ponto É... o alcance de precisão da MEG é de 4,6 metros E o dano... e o dano... Não! E o alcance de precisão da cano curto é de 3,1 metros É um pouco menor Entendeu? Se estiver um pouco mais distante O alcance é menor A mobilidade da MEG é de 225 É... e o da cano curto de 210 Tá? Penetração de ambos são 75% O tempo de recarga da MEG Ela é de 2,4 segundos E o da cano curto é 3,2 Lembrando que a cano curto ela recarrega bala por bala Tá? E a MEG ela recarrega o peito inteiro Então 3,2 segundos É se você tiver sem as 7 balas E for recarregar uma a uma Por inteira Entendeu? Então... É... é um pouco Mais demorado em recarregado Entre aspas, né? Se você for recarregar uma bala Né? Você gastou... Tá com 7 balas Gostou uma bala e for recarregar Aí é bem menos o tempo, né? É... Penetração de ambos É... não Poder de penetração de ambos são 100% E o RPM de ambos são 71% Tá? Então... vantagens MEG-7 Melhor alcance de precisão Melhor mobilidade E rápida pra recarregar Contra Baixa munição E baixo dano É... cano curto Vantagens Muita munição E alto dano Né? E... Contra Pior alcance de precisão Pior mobilidade Ele entra pra regar Observação se for comparada Com todas Sem todas as munições Tá? Então... beleza Bora pro nosso próximo comparativo Mech-10 Versus MP-9 É... Munição Da Mech-10 É 30% Tá? Totalizando 130 balas O da MP-9 É 30% 120 Totalizando 150 balas O prêmio de matar de ambas São 600 dólares Tá? O dano da Mech-10 É 29% E o dano da MP-9 É 26% Aí tá a foto aí do lado Comparando todos os danos Tá? A taxa de disparo da Mech-10 É 21% E o da MP-9 É 22% É... Que mais? Alcance de precisão Da Mech-10 É de 15 metros E o alcance de precisão Da MP-9 É de 22 metros A mobilidade de ambas São 240 Tá? A penetração... É... A penetração em proteção Quer dizer, a penetração em colete A Mech-10 É de 57,5% E da MP-9 É de 60% Tempo de recarregar da Mech-10 É de 2,6 segundos E o da MP-9 É de 2,1 segundos Poder de penetração de ambos São 100 E o RPM da Mech-10 É de 800 RPM E a... Mech... MP-9 857 De RPM Tá? Então, Mech-10 Vantagens Somente o dano Contra Baixa munição Alcance de precisão Poder de penetração em colete Recarga E RPM Tá? Então, Mech-10 Isso é a única melhoria Entre a MP-9 É o dano Tá? MP-9 Vantagens Munição Alcance de precisão Penetração em colete Recarga E RPM Contra Dano Né? Então, mais ou menos isso Bora pro nosso próximo comparativo Famas Versus Galil Né? A munição da Famas tem 25 barra 90 Totalizando 115 balas E o da Galil Tem 35 barra 90 Totalizando 125 balas Balas a mais 10 balas a mais O prêmio de matar É de 300 Por kill Né? O dano de ambos São 30 Sem colete Tá? Lembrando que o dano Entre a Galil E a Famas Não há Melhor É... Quem é melhor Se a pessoa tiver sem colete Ambas Fazem o mesmo estrago Tá? Mas se tiver de colete É... Aí a Galil Faz o estrago Um pouco maior Que a Famas Tá? É... Tá aí a foto do lado Comparando todos os donos O controle de coste da Famas É de 21 pontos E o da Galil É de 20 pontos O alcance de precisão Da Famas É de 21 metros E da Galil E da Galil 23 metros A mobilidade da Famas É de 220 unidades E da Galil É de 215 Quer dizer que a Galil É um pouquinho mais lenta É... Penetração e proteção A Famas Tem 70% E a Galil Tem 77,5% O tempo de recarga Da Famas É de 3,3 segundos E o da Galil É de 3 segundos É... O poder de apresentação De ambas São 200 É... O RPM De ambas São 666 Mas a Famas Tem Burst Fire Então o Burst Fire Dela é 800 De RPM Então é um pouco maior Se você usar o Burst Fire É... Então Vantagens Famas Vantagens Controle de Coice Mobilidade E Burst Fire Tá? Contra Munição Dano Alcance de precisão Recarga E penetração Em proteção Galil Vantagens Munição Dano Alcance de precisão Recarga Penetração Em proteção Contra Controle de Coice E mobilidade Entendeu? São mais ou menos Esses comparativos Bora pra M4A4 Versus AK Tá? Bom Eu claro que eu vou Comparar mais com a M4A4 Né? Que parece um pouco mais Com a AK Tipo Foto de munição Né? Que é 30 barra 90 E vocês entenderam né? Então Ambas tem 30 barra 90 Totalizando 120 balas Sem contar com a M4S Né? Que levaria uma desvantagem Né? Por ter 20 barra 40 Totalizando 60 balas O prêmio de matar De ambas São 300 dólares Por kill O dano da M4A4 É de 33 E o da AK É de 36 Tá aí a foto aí do lado Comparando todos os dados A taxa de disparo Da M4A4 É de 17 Pontos E o da AK É de 15 O controle de Coice É... Da M4A4 É de 20 Pontos O da M4S É de 19 Pontos E o da AK É de 18 Pontos O alcance de precisão O alcance de precisão Da M4A4 É de 39 Metros E o da AK E o da AK É de 31 Metros Quer dizer que a... A M4 é um pouco... Tem um alcance de precisão um pouco melhor que a AK É... Mobilidade É... A M4A4 Tem 225 Unidades por segundo E da AK Tem 215 Unidades por segundo Quer dizer que você andar de AK É um pouco mais lento que andar de M4 O poder de penetração da M4 É de 70% E o da AK 47 É de 77,5% É... O tempo de recarga da M4A4 É de 3,1 segundos E o da AK É de 2,5 segundos Quer dizer que a AK é mais rápida Para recarregar O poder de penetração em ambos São de 200 O RPM da M4A4 É de 666 O da AK é 600 E o da M4A4... Não... Da M4A4 é de 600 Quer dizer que... Entre a RPM Quem ganha é M4A4 E a M4A4 e a AK Tem o mesmo RPM 600 Então M4... M4 vantagens Tá... Controle de coice Alcance de precisão Mobilidade E RPM Mas o RPM Somente se for M4A4 Porque a M4A4 tem o mesmo RPM Que a AK Contra... Munição Só se for M4A4 Porque tem menos munição que a AK Dano Penetração e proteção E recarga Tá... É... Tá certo E AK-47 E AK-47 vantagens Munição Somente se for M4A4 Dano Penetração e proteção E recarga Contra Controle de coice Alcance de precisão Mobilidade É... E... É... É... Mobilidade só Tá... Então... Bora pro próximo AUG vs SG553 Tá... É... A munição de ambas São 30 por barra 90 Totalizando 120 balas totais O prêmio de matar de ambas São 300 dólares Por kill O dano da AUG é de 28 E o da SG é de 30 É... Tá aí a foto do lado Comparando todos os danos É... A taxa de disparo De ambos São 17 pontos O controle de coice Da AUG é de 19 pontos E o DSG é de 18 pontos É... O alcance de precisão Da AUG é de 49 metros E o DSG é de 50 metros 1 metro de diferença, né? Fazer o que? É... Mobilidade da AUG é de 20 metros Não... Mobilidade da AUG é de 220 unidades por segundo E da SG é de 210 unidades por segundo Né? Tá certo E ambas se você andar com o scope É de 150 unidades por segundo O poder de penetração da AUG é de 90% É... Não... Penetração em proteção, tá? Quer dizer que no colete É de 90% E o DSG é de 100% O tempo de recarga da AUG é de 3,8 segundos E o DSG é de 2,8 segundos O poder de penetração de ambas são de 200 E o RPM de ambas são 666 Tá? Então vamos lá AUG, vantagens Controle de coice e mobilidade E... É... Contra Dano Alcance de precisão Penetração e proteção e recarga SG Vantagens Tá? É... Dano Alcance de precisão Penetração e proteção e recarga Contra Controle de coice e mobilidade E bora pro último nosso comparativo Scar versus... Scar 20 versus G3S G1 Então bora Lembrando que Essas... Essas armas são as mais idênticas De todas as comparadas Tá? Munição de ambas são 20 barra 90 Totalizando 110 munições O prêmio de matar de ambas são 300 É... O dano... É... É 80 Tá? De ambas Tá? São 100% o dano Iguais Em como vocês... Eu só tô mostrando a comparação de uma Porque o dano de ambas são iguais Em todas as partes do corpo São iguais 100% Tá? A taxa de disparo É... De ambas são 6 pontos Controle de coice de ambas São 17 pontos É... Alcance de precisão de ambas São 92 metros A mobilidade de ambas São 215 unidades por segundo 150 unidades por segundo Se você tiver no primeiro É... Scope E... 120 unidades por segundo Se você tiver no segundo scope Tá? Penetração de proteção de ambas São 92,5% O tempo de... Aí que tá A única diferença O tempo de recarga Da SCAR É de 3,1 segundo E o da SG... O AG3SG1 É 4,7 segundos Né? Tem uma diferença Um pouco mais de 1,5 segundo A mais de recarga E o poder de penetração de ambas São 2,5... São de 250, tá? E o RPM de ambas São 240, né? Vantagens somente para a SCAR20 Por 1,6 segundos É isso? É 1,6 segundos A menos Para recarregar Do que a G3SG1 É somente O reload Da SCAR20 Que é melhor Né? Fora isso São 100% Iguais Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que Para muita gente Foi um vídeo chato Porque é um vídeo Com muitas informações Mas Espero que vocês tenham gostado Né? São vídeos Ah, eu tô de fama Mas matei o TR Que eu tava É... De Galil Então... Opa, Galil tem mais dano Então eu vou pegar ela Entendeu? Tô de MAC-10 Entendeu? Ah, vou ter um... Matei um CT de MP9 Ah, não vou pegar MP9, né? Se eu acho que for Tipo um MP7 Entendeu? Lembrando que eu tô fazendo isso Armas de... Das mesmas categorias Tá? Um exemplo Se você tiver de MAC-10 E matar um cara de MP7 É claro que MP7 é melhor Por ser uma arma Um pouco mais cara Entendeu? E geralmente as armas Mais caras São em tese melhores Mas é claro E não São todas Tá? Mas pelo menos A maioria Né? Se eu sócio isso For comparar Fazendo uma comparação Não em geral Então é mais ou menos isso Se você tiver Numa arma do chão Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Seu favorito aí embaixo Que ajuda demais na divulgação Sabe que é divulgação Muito importante Se sabe disso Se você gostou do vídeo do canal Não tá inscrito Se inscreve aí Tá? Trago pra vocês Todos os dias Vídeos e CSGO Também não me esqueça De me seguir Nas redes sociais Aí embaixo Facebook E Twitter Então é isso galera Valeu Falou e até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí